Esse processo de se frustrar, se apaixonar, tentar, buscar, ficar feliz, ficar triste, ficar feliz, ficar triste... Olá, meus amores! Esses dias vocês compartilharam no grupo um artigo que era sobre arte e se videogame era arte. E ela falava bastante coisa do establishment, do mercado de arte. E aí, em um determinado momento, a autora citava esse filme chamado Uma Escola de Arte Muito Louca. Como eu não tinha assistido esse filme, eu fui lá buscar e assisti. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje. Pois bem, Uma Escola de Arte Muito Louca, ou Art School Confidential, do diretor Terry Zwigoff, conta a história desse menino chamado Jerome, que desde pequeno gosta de pintar, desenhar, etc. E aí, na escola, né, quando ele é pequeno, porque ele gosta de desenhar, ele sofre muito bullying, os grandões batem nele. Tem uma cena muito fofa, que ele tá vestidinho de Picasso, assim, todas as crianças fantasiadas. E ele tá lá falando que, ai, eu sou o maior pintor de todos os tempos. Muito fofo. E aí, em determinado momento da adolescência, início da vida adulta, sei lá, se é a faculdade que ele vai fazer, ele entra pra essa escola de artes que se chama Stratmore, e que fica próximo a Nova York. Então, a cena dele chegando na escola já abusa de todos os clichês e estereótipos possíveis de artistas. Então, tem o artista doidão, filmagem experimental, que fica assim com a câmera, tem o hippie descalço, tem o todo atrapalhado carregando um instrumento, tem o outro com uma escultura. Tá. Chegando no dormitório dele, ele tem dois colegas de quarto, um faz moda e o outro estuda cinema. O que estuda cinema, ele é obcecado por uns crimes que acontecem ali na região. É um cara que enforca pessoas, mulheres, e aí ninguém sabe quem é, e aí esporadicamente aparecem esses crimes, e ele até quer fazer um filme sobre esse assunto. Ele conta a história que um aluno da escola, artista, fez uma exposição, e que ele era bem radical, assim, nas telas tinha escrito, tipo, legalize o genocídio, mate um policial por diversão. E aí a polícia vem e prende esse aluno suspeito de ser o assassino, né, da região, mas obviamente ele vai solto, porque nada a ver, não tem nada a ver a arte dele com ele ser o assassino. Então, assim, é o primeiro momento do filme, assim, que ele dá uma zoada na arte. Até aí, beleza. Só que o principal motivo daqueles meninos, ou aparentemente o principal motivo deles estarem na escola de arte, é pra paquera meninas. Aquelas coisas de filme americano, o cara é virgem, aí os amigos ficam insistindo que ele vai flertar com a menina, ele chega lá, toma o toco da menina. Daí ele vai pra primeira aula dele, que é uma aula de desenho, e o professor, que é o John Malkovich, ele já chega falando assim, olha, se vocês querem ganhar dinheiro, já saiam daqui, não é aqui que vocês vão ganhar dinheiro, vão pra faculdade de economia, de website, alguma coisa outra que não é arte, porque se derem sorte, um a cada cem de vocês vai ganhar dinheiro fazendo arte, sendo artista. Então a gente já começa, assim, otimista ele começa na escola de artes. Mas nessa aula, que é uma aula de desenho, e aí tem aula de nua, ao vivo e tal, tem uma modelo, que é uma linda, chamada Audrey, e ele fica apaixonado pela Audrey, o Jerome. Olha, eu tô contando só o começo do filme, tá? Eu não vou dar spoilers, nada disso, é só pra vocês entenderem o mood, assim, como que é que ele vai se desenrolando. Porque aí tem alguns caminhos meio clichês que esse filme vai seguir. Então assim, primeiro tem a Audrey, que ela é uma menina linda, meio inexpressiva, mas o pai dela é um artista famoso, então ela super se desenrola ali no meio da arte, conhece todo mundo, e ele fica apaixonado por ela, e ela é a musa inspiradora dele. E aí aparece esse outro cara, que chama Jonah, que também é aluno da escola, e ele é, assim, um artista que todo mundo fica achando maravilhoso o que ele tá fazendo. As pessoas falam, ah, parece que ele é um outsider, porque parece que ele não é refém de nada, parece que ele nunca soube o que é arte, porque ele se livra, ele tem um frescor quando ele cria. E aí o Jerome fica com uma super inveja do talento do Jonah. E o terceiro caminho é que ele conhece lá um amigo na faculdade também, e o amigo leva ele pra encontrar um artista chamado Jimmy, que é um cara super frustrado, depressivo, mora ali numa casa toda, tudo jogado. E ele fala pro Jerome que ele só vai ser bem sucedido se ele fizer sexo aí com umas pessoas e tal. Então é isso, assim, o filme ele é bem depreciativo com a coisa de aprender arte, mercado da arte, establishment, essa coisa institucional da arte. Ele duvida bastante e é bem crítico. Na verdade, ele dá bem poucas chances pra arte, ele tem uma opinião bem estabelecida ali de como as coisas funcionam. Inclusive ele coloca alguns personagens artistas que são uns babacas, outros chorões, ranzinzas. Eu acho muito importante desmistificar e fazer a gente ter um pensamento crítico em relação ao mercado da arte, ao fazer arte, a essa coisa toda de ser artista e do que é arte. Mas eu não achei que é isso que esse filme faz, eu acho que ele menospreza, assim. E é uma linha tênue, né, entre a crítica e menosprezar. Eu achei o tom do filme um pouco cínico. O personagem do Jerome, ele é um menino passivo, indeciso, talvez um pouco ingênuo. Ele quer ser o maior artista do século XXI. E aí ele vai passando por alguns processos de amadurecimento, de experimentar, né. É como se você precisasse chegar no fundo do poço pra conseguir se desapegar de algumas amarras, do ego, da vontade de fazer certo. Pra entender o que que surge de você e o que que é autêntico. Entrar em contato com alguns sentimentos que ficam perdidos dentro de você. Mas eu acho que isso não é só pra carreira de artista. Eu acho que isso é pra qualquer carreira. Aliás, isso é pra vida de todas as pessoas, né. Esse processo de se frustrar, se apaixonar, tentar, buscar, ficar feliz, ficar triste, ficar feliz, ficar triste. É pra todo mundo. E eu não acho que tem que romantizar, não. Viver é difícil, é complexo. É isso, as crises são importantes. Mas não sei não, viu, esse filme. Eu achei meio que um filme de faculdade americano, sabe. Do meio pro final, ele tem uma virada, assim, na história, que não é exatamente genial, mas que talvez foi o que me segurou menos entediada até o final do filme. Esse filme é baseado numa peça do quadrinista americano Daniel Clowes. É um filme que fala sobre arte, que discute arte, mas eu não achei que ele tem uma preocupação estética. Talvez até de propósito. Não tem uma coisa, assim, com a fotografia, cenografia, figurino. Não sei se vocês assistiram esse filme. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Afinal de contas, a discussão é pertinente, né. O mundo da arte e tal. Esses dias eu conheci uma pessoa que trabalhou por muitos anos em galerias, grandes galerias, nos Estados Unidos. E ela contou umas coisas sinistras, assim. O negócio é muito manipulado. E essa coisa da venda, de como acontece, de como valoriza os artistas. A gente meio que sabe, né, mas não sabe exatamente. Eu queria trazer alguém de galeria pra falar aqui e explicar um pouco mais pra gente como é que funciona. Amores da minha vida, então se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo. Vamos conversar aqui nos comentários, redes sociais pra gente se falando. Um beijo, tchau.